Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Deployment, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game foi desenvolvido pela Whale Rock Games. E a gente gostaria de agradecer a essa desenvolvedora por ter nos enviado a chave do game para esse review. Valeu, pessoal! Bom, então vamos curtir agora o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Deployment. Uhul! Legal, vamos dar uma olhada aqui nas configurações desse jogo. Qualidade vamos botar no alto. Vamos conferir aqui as dicas que prepararam para a gente. Matar os oponentes, fazer a gente ganhar pontos. Gostamos. Combine suas eliminações em multi-eliminações. Colete impulsos para ficar mais forte. Use as habilidades dos seus personagens. E capture sistemas e controle territórios. O jogo é basicamente isso daqui, né? Vamos acabar com eles! Vamos acabar com os inimigos, controlar os territórios e pegando os bônus no caminho. E as habilidades? As habilidades. Modo de fúria. Cause mais danos e sofra menos danos quando atirar. Esse é o meu modo, o modo fúria. Escudo de danos. Não, acumula danos protegendo seu personagem e em seguida explode e elimina seus inimigos. Ó, a caminhada nas sombras. Faz com que o seu personagem fique invisível. Mas um disparo faz com que essa habilidade suma, né? Ó, roubo de vidas. Parte do dano causado aos inimigos cura o seu personagem. E distribuição de armadura, né? Adiciona armadura no seu personagem e nos aliados. Impulsos aqui. Dano duplo. Aumenta a velocidade de disparo da arma. Aumento de velocidade. Movimento mais rápido. Mais vida, né? Restaura a vida. Faz o nosso personagem ficar invisível, né? Mas um tiro vai fazer a gente ficar visível de novo. Armadura. Adicionar armadura no personagem. E pontos extras. Eu gostei já da interface em si. Desse esquema, assim, de cores bem vibrantes com um fundo mais escurinho, assim. Eu gosto bastante. Eu gostei também. Aqui o trabalho de interface tá legal. Ele tem essa pegada retrô aqui, né? Nessa proposta eu acho que tá bem legal. Ó, a gente tem a opção de usar o controle. Mas vamos usar aqui o teclado que é o modo tradicional de se jogar. Legal, pessoal. Vamos aqui dar uma olhadinha rapidinho no tutorial pra gente ver juntos como é que se curte esse game. Legal, já temos aqui nosso personagem. Ó, que fácil. A movimentação tá legal. Ó lá em cima, uma movimentação no teclado. W, A, S, D. E a gente atira com o mouse. Ó. Até aqui tudo bem, ó. Nossa missão destruiu o inimigo. Vamos esquivar dele. Eita! A gente segura o mouse e beleza. Uhul! Tranquilo, nem nos abalamos. Ha, ha, ha. Legal! Com o clique do botão direito, a gente passa pelas portas. Meu Deus, que isso? Esse aqui é mais bruto, hein? Tranquilo, quase não morremos. Ó, aqui tem boosts, ó. Temos a super habilidade ali pronta pra ser usada na letra Q. Tecla Q. Ó o próximo, ó o próximo. Onde tá, filho? Nossa, ele é mais durável. Aqui foi a nossa super habilidade, hein? Eu gostei da voz. Damage. É, ó aqui, vamos pegar. Double damage. Beleza. Movimento é... Ó, a gente ficou mais rápido agora. Ó, ali em cima mostra as habilidades que a gente tá acumulando. De mais velocidade e dano duplo, por exemplo, nesse caso. Tá, a gente tem que coordenar aqui o clique com o botão direito. Legal. Que é o que faz a gente passar pelas portas. Ui! Ó, muito dano duplo. Faz a gente matar rapidinho o inimigo. Aí, aí. Ó lá, queima a roupa aqui. Aí, estamos sem tiro. Acabou o tiro. Ó, vamos ativar a nossa super habilidade, então. Uma coisa que é prazerosa, que eles ficam em mil pedacinhos, né? É. Nossa. Ha, 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 ha. Toma, toma, toma. Ó, estamos no modo Fúria. Aê. Agora a gente tem que capturar os blocos aqui, pelo que diz ali em cima. Ó, capturamos aqui. Aquele ali, ó. E a linha indica o que a gente acabou de ativar, né? Ó aqui, ó. Ah, e ó, pegou o outro também. Ativamos o bloco de cura. Aí a gente fica aqui, ó. Se curando, que ótimo. Se curando. E ele não pode se curar nesse. Não, porque a gente capturou, então por enquanto é nosso. Que ótimo. Legal. Legal, esse foi o nosso tutorial, né? Bem rápido e já nos deu uma visão geral do game. Eu curti por enquanto. Vamos ver aqui numa batalha. Bem intuitivo e bem explicadinho, bom. Gostei. Tá, vamos numa partida offline com bots, por enquanto. Antes da gente cair na partida com pessoas reais. Que as pessoas viciadinhas aí vão acabar nos destruindo. Vamos dar uma sova. Ó, temos cinco classes aqui, ó. Duas são recomendadas pra iniciantes. Que é a Gunner e a Cyclops. Tá, a gente ativou um. Vamos tentar matar ele aqui. Tá. Morreu. A gente precisa de um bloco de cura. Gostaria que... Ali, ó. Agora a gente ativou o de cura. Eita, morreu. Só que o de cura fica lá do outro lado. Eita. Cuidado. Olha, ele tem um... Ele tem bolhas de quadrados. Aqui. Cura, 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 cura. Chegamos. Toma, maldito. Vamos destruir o bloco de cura deles. O negócio é frenético. Super trouble. Tá. Poxa, o cara ainda assim nos matou. Vamos no mata-mata em equipe aqui, então. Tem o time aqui pra nos dar suporte. Vamos tentar. Tá, vamos pegar outra classe por enquanto. Vamos pegar do foguetão, então. É, isso aí. Para que o fogueteiro... Capturar tudo. Ok, super habilidade. Já temos super habilidade. Sai aí. Nossos amigos. Ah, tá. Ah, cadê o inimigo? Aí, 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 aí tem um. Aí, tem um. Hein? Ahá, molequito. Aí tem outro, ó. Tem que recuperar a energia aqui. Camperzinho. Ah, matamos ele. Vamos destruir aqui. Vamos ativar o de recuperar a energia, né? Aí, aí, ó. Aqui. Ó, que campeãozinho. Ativamos nossa super habilidade, que é de super blindagem. Que aí, se ele te atira, vai guardando e explode, né? Eita, nos pegaram. Eita. Muita coisa acontecendo, né? É, não. É frenético aqui o negócio. Aí, ó. E tem dois. Três. Lá vem todo mundo. Ah! Opa, opa. Opa. Vamos lá. Ó, já foi um. Legal. Gostei dessa arma aqui, viu? Tá, capturamos. Super blindagem, ativamos. Nossa, cara. O cara também tem uma super blindagem. Qual é que é? Aham. Nossa. Que violento. Tá, aqui. Tá ficado, viu? Tá, e esse aqui não vai fazer nada? Ai, é. Tá só olhando. Vamos, filho. Tem que te empurrar. Vamos, faça alguma casa. Tá. Olha, me arrependi. Trancou tudo. Agora. Eita. Vamos lá, então. Deixa eu ver a blindagem. Sai daí. Matamos geral, hein? Só digo isso. Ha, ha. Ah, ganhamos aí, rapaziada. É frenético, mas começa a fazer sentido agora. Já tô entendendo mais. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Primeiro lugar aí, ó. Galera, vamos aqui mais uma partida. Vamos tentar um mata-mata em equipe aqui. Pra ver o que que rola. Vamos pegar outra classe pra testar aqui juntos. É uma bagunça divertida esse jogo. É, gostei, gostei. Eu não sei se pra quem olha tem essa sensação, mas o ritmo frenético aqui acaba sendo bem divertido, viu? E eu curto esse tipo bem colorido, com umas cores meio fosforescentes, assim. Eu curto bastante. Acho muito bonito. Vamos pegar o Ciclope, então, que a gente não pegou ainda. Vamos lá. Tá. Ó, já começa assim, é? Ah, mas é bom esse raiozão aqui, viu? Tá. Apareceu, morreu. Vem, vem, vem. Apareceu, morreu. Legal. Aí, aí, aí. Não, um raio sinistro aqui, viu? Tá. Tá. Olha ali. Tá com um. Vamos, amigo, ajuda. Tem que esperar ele ficar sem energia da blindagem, né? Aí já era. A impressão minha tá rolando uma covardia dois a um. Ah, o problema é dele, que ele tá sozinho no time, não tem culpa nenhuma. Ah, já apareceu outro ali. Pra acabar com a palhaçada. Mega kill, hein? Tamo com um bônus sinistro aqui. Olha ali, olha ali. Atirando em tudo. Ah, virou pedacinhos. Tá 99 e 22, né? Só acho que a gente tá melhor. Eles dominaram os locais aqui. Vamos dominar de volta. É, não, não. Aí, aí. Vem, vem. Já era. Ó, ajuda o amiguinho. Assistência, ponto de assistência. Vitória aí, galera. Bom, então vamos lá pras notas desse jogo. Seguinte, de jogabilidade, que eu achei assim, ó, tu não pode piscar, senão tu tá morto. Então tem que ficar bem ligado nesse jogo. É, o jogo ele é bem dinâmico. E uma coisa que eu gostei é que a gente tem diferentes classes. Então a gente pode escolher um personagem com metralhadora, ou outro com sniper, algum que solta foguetes. Essas diferenças eu curti, assim, e interfere bastante na jogabilidade. É, e muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, assim, enquanto tu tá atacando inimigo, tu tem que atacar a torre inimiga, ou conquistar uma torre pra recarregar energia, muita coisa ao mesmo tempo. E aí tem que passar pra uma outra sala pra se defender, pra recuar, ou pra avançar pro outro inimigo. E a gente também tem que dominar algumas torres, assim, ou destruir as torres dos inimigos. Então o jogo acaba sendo bem dinâmico. Bom, vocês já sabem que eu não sou muito fã de geração procedural. Mas nesse jogo aqui, especificamente, eu acho que funciona bem. Pra esse tipo de jogo mais dinâmico, assim, que o foco não é tanto a paisagem e tudo, eu acho que funciona. É, e por esses motivos, a nossa nota pra jogabilidade, então, é 4. É, ele não tem enredo. Ele só conta rapidamente sobre as habilidades de cada personagem. Então a gente não vai nem avaliar enredo. É, de gráficos, o visual eu achei ele bem bonito, assim. Ele tem um visual todo futurista, que eu gostei. Não, e esse fundo mais escuro, com essas cores fosforescentes, esse contraste, a gente fica muito bonito. E os personagens também são bem modernos, bem coloridos, né? Eu achei os personagens bem bonitos mesmo, eles não sendo muito diferentes uns dos outros. Mas o visual do game, sendo um game indie, eu acho que tá bem bonito aqui. Então a nossa nota pra gráficos é 4. Ai, de diversão, eu achei esse game muito divertido, assim. Ele é bem frenético. E esse ritmo muito rápido é que deixa muito divertido. É, a gente tem que ficar pulando de sala em sala. E o nível de competição que ele nos traz deixa ele bem divertido. Ele acaba sendo bem viciantezinho até, viu? E a nossa nota pra diversão é 4. E os sons e as músicas são bem futuristas, né? Eu adoro aquele double kill. 3, 2, 1. Aquela contagem regressiva, assim, meio Mortal Kombat. Aquela voz forte, eu acho muito legal. E os sons, eles são bem agradáveis e não são repetitivos, né? Então a nossa nota pra som é 4. E o multiplayer é online. Então funciona super bem. Funciona bem. A gente tem dois modos de multiplayer aqui, que é o mata-mata normal e o mata-mata em equipe. Que é bem competitivo. Mas, pra quem quiser, também tem um modo offline com bots. Então a nossa nota pra multiplayer é 4. Bom, esse game foi localizado pra alguns idiomas e, infelizmente, ele não foi localizado pra português brasileiro, né? Mas eu acho que não é nada que atrapalhe aqui a experiência, porque até os elementos textuais, assim, são bem simples. Então a nossa nota final pro game deployment é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho